A CIDADE NO BRASIL 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 Não posso contar comigo, pois eu sei o que eu fiz, mas o que eu sei, sabe, eu tá na mesa, eu nunca esperava, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, é minha mensagem, pega essa tensão, procura a tensão, procura a tensão, procura a tensão, na sua vida, a força está enxerga, pega a tensão, e pega a tensão, e pega a tensão, e pega a tensão, procura a tensão, procura a tensão, na sua vida, a força está enxerga, pega a tensão, e 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 pega a tensão,